e falei galera beleza quem fala é o andré trazendo mais um vídeo para o canal e nesse vídeo que galera vou fazer suspensão a área em qualquer truque qualquer base qualquer coisa então vamos lá então deixa de enrolação e bora para o vídeo lá tenta com o truque aberto aí né eu já toquei com meu carguinho aberto é eu vou vim aqui na câmera 3 eu vou fazendo chassi 4x2 que é esse aqui mesmo então vamos lá abri aqui o chassi 4x2 desmarca esse aqui e aqui ó você vem aqui no eixo de trás aqui ó nas rodas aqui wheel e joga lá pra frente galera você dá um shift d e põe lá na frente certo arrumadinho ali dá um apply locate rotate certo bom pôr mais ou menos aqui no lugarzinho e o apply locate rotate aqui você tem que pôr ele mais pra baixo deixa eu armar aqui também que eu desarmei aqui pra fazer um negócio ali que eu vou pôr mais pra baixo tem um jeito que você quer que fique original hoje vai ficar aqui sim é aí apply locate rotate certo galera então agora a gente vai nomear os dooms que a gente copiou correto aí eu vou vim aqui numa aqui ó nessa base aqui pra ver o nome desses dooms cadê aqui ó lá de cá a gente vai colocar esse nome aqui ó nesse aqui ó copiou lá do chassi 4x2 a gente vai colocar aqui o nome ali ó wheel f2 certo e aqui ó é o do outro lado a gente vai copiar esse nome certo e aqui vai colar ele 4x2 aqui assim então é certo beleza tá bem no blender aqui bem dizer é isso tá vocês faz isso com qualquer base só copia o doom de trás e passa pra frente e renomei assim agora vamos exportar vamos export exportar na área de trabalho aí deixar aqui exportando e vamos mexer com as def então galera agora que a gente vai mexer na parte da def então vamos aqui eu vou abrir a minha def aqui né aqui ó def veículo truque você vai lá na aí é o truque se tiver editando né aí eu e chassi vocês como nós tá editando chassi 4x2 é esse aqui ó da daf né então eu vou tá deixando esse arquivo aqui ó aí na descrição do vídeo vai ter o link do vídeo que eu disponibilizei esse arquivo que é um vídeo aí da scania eu fazendo suspensão ar na scania tá o que a gente vai precisar de fazer vem cá em def veículo truque escanea e chassi aqui já tá configurado aqui galera pra vocês fazer a suspensão na na scania no chassi 6x2 correto então vamos lá então a gente vai precisar de copiar aqui essa parte aqui residual trilho copiar e cola em cima dessa aqui ó aí que vocês podem tirar um por causa que é no chassi 4x2 que vai funcionar né então pode tirar uma então aqui que a gente vai precisar mais deixa eu ver aqui essa parte aqui debaixo aqui ó todas isso aqui copiar deixa eu ver aqui que tanto que eu copiei não copiei tudo copiar é isso aqui mesmo tá aqui galera vocês podem ver que tá é as rodas tá e aqui ó isso aqui é x é dos eixos você pode tirar um porque vai ser só três eixos que tem aqui também é eixo então você pode tirar tá aqui você pode tirar dois que é a roda aí ó tá tudo certo aqui vamos porque é a roda de trás tá tudo certinho aí galera então aqui vai ser isso deixa eu ver que se é mesmo front front certinho galera aqui vocês regulam a altura que vocês querem aquela rebaixa mas primeiro vão lá no game testar de carglices vão lá então abri aqui o meu jogo pra quem quiser fazer no chassi 6x2 é só copiar que as partes tudo lá completas não precisa apagar nada e passar e pá já tá pronto e aí galera abriu e o carguinho se tivesse dado algum erro já tinha fechado o jogo mas como não fechou é só alegria aí tá aí ó os limeiros realizam tudo funcionando pode ver que tá virando a mesma coisa e aqui galera ó vocês podem ver aqui ó eu vou pôr aqui na câmera zero aqui pra mostrar a vocês vocês podem ver que tá com essa roda aqui atrás ó aí pra eu vou tá deixando um pack aí também não esse negócio que vocês baixaram já vai ter o pack aí de rodas invisíveis aí você vai é só você colocar a roda de trás invisível com a letra U ó rebaixou e tá funcional ó com ela rebaixada e agora com ela alta tudo bonito né aí ó então galera é isso aí espero que tenha te ajudado aí nesse vídeo o vídeo foi simples aí rápido mas é só pra mostrar a vocês aí como que faz é bem simples aí quem quiser fazer um chassi 6x2 aí é só copiar o dome lá e as partes da def que a gente passou pra 4x2 lá não precisa tirar nada só deixar daquele mesmo jeito lá que tá tudo certinho então galera obrigado por ter assistido esse vídeo aqui like no vídeo se eu te ajudei inscreva-se no canal também compartilhe com os amigos e é nóis migão falou tudo bom migão se tá doido e aí e aí e aí e aí e aí